Bom dia, gente! Lembrando que eu sou a Lana, a Lana do Cadácio do Natural. Gente, eu estou aqui no cemitério da minha cidade, Belém do Pará, Soledade. É o primeiro cemitério, né? Que foi fundado em 1850, né? E eu estou aqui no jazido. É um jazido, né, Chão? Já foi restaurado, gente. Aqui eles estão restaurando o jazido antigo. A escrava Anastácia, né? Foi uma escrava que foi muito boa na época. E ela foi muito falada, né, Chão? Ela fez milagre. Ela faz milagre, né, Chão? Devido a ela ser uma escrava boa. Tem ela aqui e tem ali a preta Domingas, né? Também que ganhou o jazido na época dos padrões, né? Foi que me informaram. Muito bonito. Se eles ganharam esse jazido bonito, porque eles... Ela é zero boa, né, Chão? Entram lá no nosso canal e se inscrevam. Lana do canal Cê do Natural. Gratidão e bom dia.